Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu louvo a Deus pela sua vida, porque independente das circunstâncias, você está sempre orando aqui comigo. Eu sei que muitos de vocês têm enfrentado batalhas em casa, no trabalho, mas vocês permanecem aqui nessa grande corrente de fé e de oração. Irmãos, assim como vocês, eu também enfrento os meus problemas, mas eu estou aqui porque eu sei que isso tudo é parte do plano de Deus. Esta obra pertence ao Senhor, então não desanime porque a palavra do Senhor é o que nos renova a cada dia. Se você está aqui comigo a cada manhã, na oração da noite, saiba que não é perda de tempo, não é por acaso que você chegou aqui. Deus tem planos pra você e tudo vai começar quando você viver em obediência a sua palavra, amém? Eu sei que muitas vezes Deus permite que nós passemos por momentos difíceis para que a gente reflita, para que a gente faça uma autoanálise e muitas das dificuldades que nós temos hoje é por causa de nossas escolhas erradas, mas Deus é bom, Deus é misericordioso e ele sempre nos oferece uma nova saída, um novo futuro cheio de esperança e de paz, amém? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, então eu creio que isso vai acontecer na sua vida a partir de agora, basta que você abra o seu coração para a mensagem que eu vou trazer e fique comigo até o final porque eu quero orar por você, você vai receber esta oração profunda, abençoada e eu creio, Deus fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem, amém? Se você é novo aqui no meu canal, eu te dou as boas-vindas e eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botãozinho e inscrever-se que está bem aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho, ative esse sininho da notificação pra você receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? E se você ainda não é membro aqui do meu canal, clique também no botão seja membro pra você fazer parte dessa grande comunidade que tem abençoado vidas, ajudando instituições de caridades, cristãs, apoiadas por mim, que tem sido uma benção nessa geração. Irmãos, pessoas carentes, irmãos, só pra vocês terem noção, através dessa área de membros, nós temos ajudado a construir vários refeitórios para crianças carentes, órfãs, que moram nas Filipinas. Além disso, crianças carentes na África, não sabiam o que era sabonete, nunca comeram arroz na vida e agora estão podendo desfrutar de um alimento melhor, de uma boa higiene, graças ao apoio de vocês. Então, eu louvo ao senhor por tudo e se você quiser saber mais, depois você clica aí no botão seja membro, tá bom? Então, vamos começar com a mensagem de hoje. Irmãos, eu quero ler com vocês um trecho do Salmo trinta e dois, que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Está escrito assim, alegrem-se no senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração, amém? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui, muito importante, no reino de Deus, alegria é coisa séria. Deus sabe que quando o seu povo está alegre, o seu povo tem vitórias, o seu povo está disposto a batalhar, o seu povo está sempre animado para enfrentar os desafios e fazer a vontade do senhor. Por isso, me respondo uma coisa com muita sinceridade, na sua vida tem alegria? Você é feliz com o que você tem? Eu sei que neste mundo cheio de problemas, sofrimento, estresse, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Afinal de contas, como você pode ter uma vida alegre quando tudo está desmoronando, se a sua vida financeira está mal, se o seu casamento está em crise, se uma enfermidade está tirando a paz da sua família, não é verdade? Eu sei o quanto é difícil porque eu já passei por muitos desertos, muitas situações difíceis e ainda passo e às vezes eu chego até a pensar que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir gravar as orações aqui pra vocês. Então, irmãos, isso faz parte da natureza humana e eu não quero que você se cobre por isso. Você que muitas vezes acha que é falta de fé, o fato de você estar desanimado, mas saiba que homens e mulheres da Bíblia também passaram por isso. Eles se entristeceram, alguns quiseram acabar com a própria vida, mas eles não fizeram isso, porque eles sabiam que o dono da vida é Deus. E eu quero te mostrar aqui agora que a vontade do senhor é que o povo dele seja alegre, seja feliz, que o povo dele consiga enxergar esperança em cada situação. E para isso eu quero ler uma palavra que está em Neemias capítulo oito, o versículo nove ao onze. Olha o que está escrito. Então Neemias, Esdras e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, este dia é consagrado ao senhor Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvi as palavras da lei. E Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso senhor, não se entristeçam, porque a alegria do senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo dizendo, acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Olha isso, irmãos, eu acredito que muitos de vocês conhecem essa passagem, ela diz que a alegria do senhor é a nossa força. Por isso eu quero fazer uma reflexão com você nessa passagem. A Bíblia conta aqui que os israelitas estavam muito tristes porque eles estavam ouvindo as escrituras e os sacerdotes estavam explicando para o povo a razão pela qual eles estavam sofrendo e a partir desse momento eles ficaram plenamente conscientes dos seus pecados e estavam muito tristes por tudo que eles tinham feito contra o senhor. Ou seja, eles chegaram a conclusão que o pecado tinha levado a destruição de Jerusalém e ao exílio dos israelitas na Babilônia. Mas é nesse momento que Deus toca no coração de Nemias, o líder do povo, para trazer uma nova perspectiva. Deus estava mostrando ali através de Nemias que o povo deveria se alegrar, porque agora o senhor estava reconstruindo a cidade de Jerusalém. Ou seja, eles tinham recebido uma segunda oportunidade. Deus estava mudando a situação, reconstruindo a nação e por causa disso não era tempo de ficar chorando mais, mas sim era hora de se alegrar, de festejar. Irmãos, sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que muitas vezes as circunstâncias da vida podem ser difíceis. Muitas vezes a gente não consegue enxergar uma esperança, mas devemos nos lembrar que hoje nós temos a chance da salvação, hoje nós temos a oportunidade de servirmos a Deus de todo o coração. Então não é momento de ficarmos agarrados a dor, ao sofrimento. Jesus já nos deu todos os ensinamentos que precisamos para perdoar, para obedecer ao senhor, para ter uma vida em abundância. Eu fico vendo os cristãos hoje me dá uma dor no coração, porque muitos ficam só se lamentando. Tem pessoas que são especialistas em reclamar da vida, dos problemas, reclamam de todo mundo e isso quando não estão falando mal das pessoas, do governo, do pastor. Irmãos, se quisermos ter uma vida abundante, se quisermos desfrutar da vontade do senhor que é boa, perfeita e agradável. Então nós precisamos mudar a nossa mente. A Bíblia diz em Romanos capítulo doze que ao renovarmos a nossa mente com a palavra, nós transformaremos a nossa vida e podemos transformar o mundo. Irmãos, a nossa palavra não pode ser um latão de lixo, onde qualquer coisa é lançada aqui e a gente aceita, não pode ser assim, irmãos. Devemos proteger a nossa mente, guardar o nosso coração, porque todo dia quando nós acordamos, o campo de batalha maior é na nossa mente. É ali que o diabo sabe que se ele vencer você na sua mente, você não vai querer sair da cama, você não vai ter forças para enfrentar a vida, então preste muita atenção em todos os pensamentos que você tem, amém? A Bíblia diz em Filipenses capítulo quatro que não devemos andar ansiosos por nada, mas devemos entregar todos os nossos problemas, ansiedades, com ação de graças, devemos apresentar tudo para o Senhor. E a Bíblia diz que se fizermos isso, a paz de Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Mas se continuarmos a leitura desse texto de Filipenses capítulo quatro, está escrito que nós devemos guardar na nossa mente somente coisas boas, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo que é respeitoso, tudo que glorifica a Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, tem muitas pessoas com falta de paz, esta paz que excede todo o entendimento, nunca chega no seu coração, porque você não está protegendo a sua mente contra todo o pensamento negativo, amém? Então faz o seguinte a partir de hoje, comece a se alimentar da palavra. Irmãos, todos os dias eu estou aqui trazendo uma mensagem de fé, de esperança e muitas vezes eu vejo aqui as pessoas na internet, principalmente aqui no YouTube, trazendo medo pra população, trazendo pavor, terror, sabe? Eu sei que muitas vezes é importante nós trazermos alerta para as pessoas. Aqui no meu canal mesmo, eu falo sobre fim dos tempos, eu falo sobre o pecado, eu falo sobre vários assuntos que muitas vezes podem assustar as pessoas, mas se você reparar em cada vídeo que eu coloco aqui, todos eles eu finalizo com uma mensagem de esperança, eu sempre trago uma mensagem de conforto, porque eu sei que o diabo não é mais poderoso do que Deus e tem pessoas que exaltam mais o inimigo do que o Senhor nosso Deus. Então tome muito cuidado com o tipo de mensagem que você pode estar escutando. Talvez você pense que só porque uma palavra veio de um pastor, de um líder espiritual, isso significa que vai te edificar, mas muitas vezes não. Muitas palavras podem nos tirar do foco, podem nos roubar a alegria e é por isso que a gente sempre deve confiar em Jesus, na sua graça, afinal de contas, nós nunca seremos aceitos e salvos pelo nosso próprio mérito, pelo nosso esforço, mas somente pela graça, por meio da fé, amém? E eu tenho certeza que quanto mais você conhecer ao senhor, quanto mais você receber do amor dele, mais a sua vida irá mudar e você será mais feliz a cada dia, amém? E eu não sei se você sabe, mas eu escrevi um livro chamado Minutos de Paz, que através de uma mensagem muito simples, muito rápida, você vai conseguir encontrar a bondade e o amor de Deus, mesmo diante das piores tempestades. E esse livro Minutos de Paz, faz parte de um movimento que eu criei, chamado Jornada da Fé, que já ajudou e tem ajudado milhares de pessoas no Brasil, fora do Brasil, que estão aprendendo a viver felizes e contentes em qualquer situação. E além disso, quando você participa da Jornada da Fé, você também recebe no seu e-mail, os outros livros que eu escrevi, chamado Momento com Deus e Vida de Oração. E todos esses três livros que eu te falei, estão no formato digital, pra que você tenha acesso agora, diretamente no seu celular ou no seu computador. E pra você fazer parte da Jornada da Fé, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário, tá bom? E depois que a gente orar, você pode clicar no link, eu tenho certeza, a sua vida começa a mudar a partir de hoje, aleluia. Irmãos, agora nós vamos orar, eu quero orar pela sua vida, pela sua família, então não sai do vídeo, porque eu tenho certeza que grandes coisas o senhor fará por você e grande vai ser a obra que você vai testemunhar, amém? Vamos orar então, irmãos, aleluia. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua santa presença neste momento e eu quero te agradecer, senhor, porque sempre foi a tua graça, a tua fidelidade que nos levou além. Muitas vezes nós agimos por conta própria e nos frustramos, mas quando voltamos o nosso coração para ti, a nossa vida é renovada, transformada. Ó Deus, eu quero te agradecer porque muitos têm sido os testemunhos que eu tenho ouvido de pessoas que estão acompanhando a oração da manhã, a oração da noite e a vida delas tem sido transformada. Pai, muito obrigado, senhor, pela tua palavra, a tua palavra é um refrigério no deserto, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pai, eu te louvo, senhor, por cada vida que está aqui presente e eu sei que muitos dos meus irmãos agora estão sofrendo, alguns estão de luto, outros estão desempregados, passando por crises absurdas no casamento. Ó Deus, nós te pedimos, senhor, dá-nos da tua sabedoria, da tua força, senhor, muda o nosso coração porque muitos dos problemas que nós passamos, somos nós mesmos que causamos, não sabemos administrar o casamento, falamos grosseiramente, muitas vezes somos machistas, muitas vezes criamos problemas do nada, ou então a mulher é uma mulher richosa, uma mulher que sempre arruma confusão, fica falando na cabeça do marido, ó pai, dá-nos sabedoria, dá-nos domínio próprio, nós precisamos tanto, senhor, da tua presença, pai, a nossa alegria vem do senhor, como nós lemos aqui hoje na mensagem, a alegria que vem do senhor é a nossa força, ó senhor, quantos agora, pai, estão desanimados, pai, tristes, eles estão orando aqui comigo todo dia, pai, mas eles não estão suportando mais, Jesus, tira essas pessoas dessa prisão na alma, dessa tribulação que nunca se acaba, pai, ó Deus, eu creio que a nossa entrega ao senhor é o que vai fazer a diferença, por isso, nós entregamos nas tuas mãos agora, pai, todo problema, preocupação, tudo aquilo que está roubando a nossa paz, ó senhor, nos ajude a confiar em ti, pai, nos ajude a permanecer em fé, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, ó senhor, nós queremos voltar a ter a alegria da salvação, eu creio também, senhor, que o teu Espírito Santo vai nos conduzir a partir de agora, o senhor mesmo disse que não nos deixaria só órfãos, mas o senhor nos enviaria o Espírito Santo, o Espírito de Deus que nos protege, nos guarda, nos consola, é a ti que reclamamos, senhor, tem misericórdia de nós, tem muitas pessoas aqui, meu pai, carentes, pai, não receberam o amor do pai, o amor da mãe, não receberam o amor do cônjuge, dos filhos e agora estão aqui, meu pai, chorando, eles não têm força, tudo que eles gostariam é de acabar com a vida, de que tudo isso passasse para que a dor, o sofrimento desse um fim, mas nós sabemos, meu pai, que o diabo é mentiroso, ele diz que não tem mais jeito pra nós, ele diz que chegamos no fundo do poço e que jamais sairemos dali, o senhor disse que ele é mentiroso desde o princípio, ele é o pai da mentira e muitas vezes ele tem colocado pensamentos de morte na vida dos meus irmãos, mas eu intercedo por eles agora, pai, e eu te peço, tem misericórdia, senhor, tira, senhor, todo o mal desses pensamentos, eu repreendo toda obra maligna contra essas pessoas, pensamentos de morte, pensamentos de culpa, pensamentos de derrota, caiam por terra em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos aqui, pai, pela fé e eu abençoo cada vida que está me ouvindo, são milhares e milhares de pessoas, são famílias inteiras que oram comigo e eu abençoo elas em nome do senhor Jesus, eu ministro e declaro a paz do senhor, que a benção repouse sobre cada um e que todo o mal bata em retirada agora, em nome de Jesus, eu na autoridade que o senhor me deu como ministro da palavra, eu declaro a benção hoje e sempre sobre cada um, abençoa meu pai, proteja nesse dia, que todo o mal que possa cruzar o caminho dessa pessoa caia por terra em nome de Jesus, que toda pessoa invejosa, pessoa que guarda maldade no coração, saia do nosso caminho em nome do senhor Jesus e que o senhor nos cubra com o teu manto e nos livre das garras do inimigo, é para a honra e glória do teu santo nome que nós oramos em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Oh meus amados irmãos, olha, eu sei que Deus fez milagres aqui hoje, eu tenho certeza, Deus agiu, irmãos, por isso eu peço pra vocês, compartilhem, vocês não sabem o bem que vocês podem fazer, quando você compartilha no WhatsApp, você está enviando, às vezes não para uma pessoa só, mas para uma família inteira. Irmãos, eu sou prova disso, eu já vi muitos testemunhos aqui, de pessoas que compartilharam as orações e puderam salvar vidas e famílias inteiras para a honra e glória do senhor Jesus. Eu sou apenas um vaso, eu não sou melhor do que você, eu sou apenas alguém que Deus escolheu para começar essa obra e você pode dar continuidade nisso, trazendo vidas para o senhor Jesus. As ovelhas não são minhas, viu, irmãos? As ovelhas pertencem a Jesus. E eu estou muito feliz por estar aqui falando pra você todo dia, por isso eu peço que você continue comigo e eu te espero então no próximo vídeo mais tarde, que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.